Escritora Piracicabana lança livro no próximo dia 20. Conheça os novos projetos do Diretório Central Estudantil. O professor lança 20ª edição de livro de Direito Ambiental. As principais notícias da cidade no portal Piracicaba em Festa e uma entrevista com o assessor de relacionamentos e novos negócios da Unimap, Jorge Vidigal da Cunha. Agora, acontece o Unimap Jornal. Olá! A escritora Luzia Stocco lança no próximo dia 20 de abril sua mais nova publicação, A Colecionadora de Ovos. O lançamento será no Bar do Lau. Luzia, nessa nova obra, 12 contos variados e o universo feminino é retratado inclusive em dois deles. Fala um pouco sobre isso. Tem dois, assim, que é mais inverso feminino. Quer dizer, eu procuro repensar os estereótipos que a mulher sempre esteve envolvida no decorrer das histórias, né? Será que avançamos, recuamos? De repente, a gente pensa e conclui ambas coisas, né? Então, eu procuro colocar isso de forma bem sutil, às vezes direta, a sexualidade feminina, vista também por outro ângulo, ou revalorizar-se, ou reconhecer-se. E os outros, eles têm temas bem diversificados e que dão enfoques também um pouco diferentes do que a gente está acostumado. E qual foi a inspiração para escrever o livro? Desde 2010, eu comecei a escrever já esses contos. Primeiro veio a Como Folha de Coqueiro Despencar, que aí pega um pouco, assim, a minha experiência como docente na escola estadual. Depois, logo em seguida, já veio Torrasas Não Se Despedaçam, que esse aí é muito legal também. Ele tem um enfoque, assim, trabalha um pouco a questão de gênero, né? Sexualidade ligada à questão de gênero. Homem, mulher e homossexuais também. É muito interessante. E aí, logo em seguida, já veio também a colecionadora de ovos, que é uma inspiração lá de Minas. Minha mãe morou no sul de Minas, no sítio, né? Por quatro anos. Ela tinha uma figura que me chamou muito a atenção. Chegando em casa, eu pensei, vou ter que escrever sobre essa mulher. É apaixonante, assim, a personagem dela. E eu não posso deixar de destacar também que, inclusive, dois contos desse livro foram premiados. Isso. A Colecionadora de Ovos, no mapa cultural paulista, na fase regional, Menção Honrosa. E depois, Torrasas Não Se Despedaçam, Prêmio Buriti de Crona e Contos, 2011. E Prêmio Araucária, que é de Campo do Jordão, 2010. Menção Honrosa também. E esses prêmios são bem-vindos. Não que eles sejam relevantes, assim, porque é meio relativo. Eu acho que premiação, muita gente merece. Mas é uma conquista e a gente fica feliz, né? É legal divulgar. É um reconhecimento do seu trabalho, né? E, no caso, onde as pessoas podem encontrar o livro? O livro foi elaborado, isso é importante destacar também, para a editora Patuá, de São Paulo. Então, há já uns dois anos que eu estava batalhando para conseguir uma editora em São Paulo. É uma editora pequena, está começando, mas tem um trabalho diferenciado. Para nós, o escritor, é vantajoso. A gente não tem praticamente lucro, mas também não tem muitos gastos. Eles são responsáveis por tudo. Então, depois do lançamento, as vendas serão diretamente com a editora, no site www.editorapatuá.com. E lá é feito já a encomenda, né? A pessoa adquire o livro, diretamente com eles. Também comigo, né? Meu e-mail é luziestoco.com.br E meu blog, www.literarteluziestoco.blogspot.com. Luzia, faz um convite para que as pessoas possam prestigiar do seu trabalho no dia 20. Estamos convidando, então, a todos vocês. Lembrando, dia 20 de abril, às 20 horas, Bar do Lau. Aproveitar também e divulgar aqui nos meus livros, que eu estou com dois livros infantis, recentemente também publicados, o Trenzinho Zuzu e o Outra Costureira e o Clown, que estão à venda na Nobel ou diretamente comigo. O Diretório Central Estudantil, o DCE, está engajado em várias causas sociais e precisa do apoio dos estudantes da universidade em vários deles. Saiba como você pode participar. Essa ideia foi iniciativa minha, né? Eu sou piracicabana, mas eu moro no Rio Branco, né? Na capital. E devido às enchentes, muitas gentes que foram afetadas, eu decidi sair de lá, vir até aqui, Piracicabra, para estar elaborando essa campanha. Estou tendo a colaboração das rádios locais, do Jornal de Piracicaba, né? E agora de vocês também. E essa campanha se iniciou no dia 5 de março, se estenderia até 5 de abril. Só que como os pontos de entrega, as pessoas, as doações foram muito poucas, as doações, teve que ser prorrogado até dia 30 de abril. E os pontos hoje é a Câmara Municipal, a CIP, Clube de Campo, Guarda Mirim, Sindicato dos Metalúrgicos, Cristóvão Colombo, Colégio Metropolitano, Flores do Campo, Material de Limpeza e o Colégio Industrial. É a população de Piracicaba, então, mobilizada nessa causa? Isso. Os itens que estão sendo pedidos nessa campanha é alimento não perecível, água potável e material de limpeza. Então, as pessoas que querem estar colaborando nas doações desses itens, para estar indo nesses pontos fazer as entregas dos alimentos. E também, no caso, tem uma diferença de prazos em escolas e universidades e nos demais pontos. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso. Eu estou tendo um retorno muito positivo das três universidades, que é a Unimep, a Anhanguera e a Cotipe, 12 escolas municipais e 10 estaduais. E agora, também, a escola industrial. E nesses pontos, que são as escolas, dia 25, os meninos do tiro de guerra passam a recorrer a esses alimentos. E no dia 30 de abril, nos outros pontos que eu acabei de citar. No caso, onde as pessoas podem conseguir mais informações quem tiver interesse em ajudar? Através do meu telefone, 96416883 ou 33018141. E qual é a situação do Acre após as enchentes? Bem complicada. Devido a essa enchente, foram afetadas 175 mil pessoas. A cidade de Brasileia, que faz fronteira com a Bolívia, que está a 230 quilômetros do Rio Branco, 90% da população perderam suas casas. Rio Branco, que é a capital, mais de 10 mil estão desabrigados. Há três semanas atrás, era 12 milhões o prejuízo. Hoje, há uma semana que foi feita a pesquisa, chega a 20 milhões. E como vocês sabem, o estado do Acre é um estado pobre, onde 70% da população é muito humilde. Infelizmente, foram essas pessoas afetadas pela enchente. Denise, a Unimap, através do DCE, também contribui nessa campanha. Como as pessoas podem ajudar aqui na instituição? A Unimap está contribuindo, o DCE. Então, as pessoas que estiverem em interesse, por favor, participem, essa veia solidária, vamos participar, galera. Na frente do DCE vão ter caixas ali, e pode estar deixando. Que, na verdade, deixar o quê? Alimentos não perecíveis, não somente sal, nem fubá, água e material de limpeza também, que está precisando. Como vocês viram, a Letícia falou, teve uma devastação tão grandiosa, tão grande. Então, por favor, participem. E no próximo bloco, o professor lança a 20ª edição de livro sobre direito ambiental. o professor lança à 20ª edição de livro O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vem do desmatamento. Nos últimos cinco anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa, aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. O professor Paulo Afonso Leme Machado lança a vigésima edição de seu livro sobre direito ambiental. A publicação foi a primeira sobre o tema escrita no Brasil. Professor, vigésima edição de lançamento do livro, quais são as novidades? Esse livro, felizmente, conseguiu ter diversas edições e chegou à vigésima. Portanto, ele surgiu em 1982 e o direito ambiental evoluiu. Tanto evoluiu que deu chance de chegarmos a 20 edições com mais de mil páginas. Não é questão de quantidade, é questão de matéria tratada. E a matéria hoje, que está bem em novidade nesta edição, é a questão da competência, do poder de executar a legislação ambiental do governo federal, dos estados, dos municípios. De outro lado, estamos tratando de um direito novo como matéria, que é o direito à iluminação solar e o direito da captação solar. E a última questão que eu gostaria de também levantar é a presença do município. Como o município pode atuar, no que ele pode fazer, o que ele não pode, em prol da nossa qualidade de vida. Então, professor, a gente pode dizer que o senhor foi um visionário, porque na década de 80 não existiam livros sobre esse assunto. O livro do senhor foi o primeiro a tratar sobre direito ambiental? Eu fico contente que essa pergunta seja feita, porque realmente um livro desse não nasce do nada. É fruto de duas atividades. Atividade de professor. Em 82 eu era professor, também aqui na Unimap, depois fui trabalhar também em outra universidade estadual, na Universidade Estadual Paulista. Mas foi aqui que lancei, na Unimap, esse livro, e com a vivacidade e atenção de meus alunos, eu licionava direito administrativo, e também com a minha atividade no Ministério Público do Estado de São Paulo, como promotor de justiça de Piracicaba. Quer dizer, tudo isso a gente foi fruto também de um grande curso, pioneiro no Brasil, o primeiro curso internacional de direito ambiental, feito lá na Rua Boa Morte, também nas instalações da Universidade Metodista de Piracicaba. Por isso você vê, quer dizer, é o dia a dia, é claro que muitos sábados, muitos domingos, que em vez de estar se reunindo com os amigos, amigas, foram reunidos com os pensamentos, estudando, escrevendo, mas também comunicando, uma maneira de servir a comunidade através do que a gente pensa e que pode agir para mudar dentro do mundo. Professor, desde o ano 2000, 2001, todos os livros foram esgotados e tiveram tiragem máxima. Como que o senhor avalia uma sensação de missão cumprida, reconhecimento ao trabalho do senhor todos esses anos de pesquisa? Realmente, você disse que no começo, depois de 2002, só em 1982, só em 1989, portanto, sete anos depois, é que houve a segunda edição. Então, foi lenta essa aceitação das ideias do livro e, a partir de 2000, mudou o quadro. Todo ano o livro se esgota, uma edição de 3 mil, 4 mil volumes e isso demanda da minha pessoa como autor um engajamento permanente para eu atualizar, para modificar, para acompanhar as modificações de leis, decretos, portarias. E, de outro lado, como você disse, é a adesão da sociedade. Houve uma modificação da consciência ecológica. E quem quiser adquirir o livro do senhor, ele está à venda em todas as livrarias, não só da cidade como do Brasil? Ele está, assim, nacionalmente sendo vendido, mas o importante é isto, que o livro, página por página, é meditado com amor, com consciência e com vontade de ajudar. Acompanhe agora as principais notícias de Piracicaba direto do site Piracicaba em Festa. Acompanhe agora as principais notícias de Piracicaba em Festa. Você conhece o trabalho da assessoria para novos negócios e relacionamentos da universidade? E você conhece um pouco dos projetos que ela tem feito por você? Acompanhe agora com o responsável pelo setor, Jorge Vidigal da Cunha. O Acontece no MAP Jornal de hoje entrevista o Jorge Vidigal da Cunha, que é assessor de relacionamentos e novos negócios da Unimap. Vidigal, falando um pouquinho sobre esses novos projetos, a Unimap está patrocinando agora o time feminino de futebol do 15 de Piracicaba. A gente já sabe dessa tradição do time, dessa tradição da cidade de Piracicaba, tanto na área de esportes quanto na área de cultura. Conta um pouquinho para a gente como surgiu essa parceria e como ela vai funcionar. Bom, na realidade, o time de futebol feminino é um time que era o time do Santos Futebol Clube e o Santos desfez desse time. E a prefeitura de Piracicaba, ela apoiou, recebeu esse time aqui em Piracicaba, arrumou alguns parceiros aí para hospedar as atletas. A Unimap está entrando na área realmente de dar um percentual de bolsa de estudo para essas atletas que querem estudar, que já estão, aliás, algumas já estão até matriculadas. Como que funciona? A Unimap está estudando um percentual ainda, porque ainda não foi formalizado assim no documento, nesse contrato aí. Um percentual de X bolsas e cabe, no caso aí, o time do 15 dividir esse percentual de bolsas entre uma, duas ou dez atletas, quem realmente estiver estudando. Então, a maneira, não só de apoiar as meninas na área de moradia, que uma outra empresa está patrocinando a hospedagem e outra está patrocinando a alimentação, nós estamos, para elas não perderem a vida também acadêmica, né, porque a vida de futebol é muito rápida, principalmente do futebol feminino, às vezes, não é tão valorizado assim. Então, nós estamos abrindo esse percentual de bolsa para dividir entre as atletas. Além do futebol feminino, nós temos uma parceria já de longa data com a Prefeitura, com a Secretaria de Esportes da Prefeitura, através do atual secretário Pedro Melo e o Johnny, diretor de esportes. Hoje, nós temos também, no trabalho de percentual de bolsas, nós contemplamos aí o basquete feminino, o masculino, o voleibol, o handball e outras modalidades aí, como o judô. Enfim, e agora o mais novo aí, que é o futebol feminino. Mas a parceria é grande aí na área de esporte, do incentivo ao esporte também. Muitos alunos fazem educação física com a gente, não só o curso de educação, como outros cursos também. E o nome da Unimap é divulgado também. Tem outra contrapartida, é que cada vez que essas mídias, elas são veiculadas, essas mídias espontâneas, tanto para o futebol feminino e essas outras modalidades, o nome da Unimap está sempre associado ao incentivo ao esporte. E, Vidigal, esse não é o único projeto da assessoria de relacionamento e novos negócios, né? Você já tem algum projeto em mente, alguma novidade? Na realidade, desde quando a assessoria de relacionamento e novos negócios, ela foi realmente ativada, né? Porque não tinha. A primeira coisa que nós fizemos foi fazer projetos aí, de procurar empresas, sindicatos, prefeituras, associações, para que fechássemos convênio com essas instituições, na modalidade também de um percentual de bolsa de estudo. Por exemplo, hoje, nessa região aí no raio de 100 quilômetros, praticamente todas as prefeituras, empresas, de um modo geral, associações comerciais, elas mantêm um convênio com a Unimap no tocante a ter 10% de desconto em bolsa de estudo para os funcionários ou da empresa, os funcionários da empresa, obviamente, que fecham direto com a gente ou via associação, um percentual de 10%. Esse é um dos projetos que a gente começou. Também estamos aí com alguns projetos, já enviamos para algumas empresas também, está em avaliação, duas grandes empresas, nós patrocinamos, arrumamos patrocínio para o Teatro Unimap. Então, Vigal, só para a gente finalizar, a gente vê que os projetos da assessoria de novos negócios e relacionamentos, ela visa tanto o bem-estar dos alunos que já estão aqui, quanto dos futuros alunos que podem, ou poderão ingressar na Unimap através dessas vantagens que você contou para a gente. É, isso na realidade, tanto o nosso convênio com as empresas e arrumar patrocínio, seja para a sala de aula ou para o teatro, no fundo, no fundo, vai ser um custo a menos para a universidade e também vai ser um benefício também para o aluno que está usufruindo de todo esse espaço, né? Que não é fácil, às vezes, fazer tanta manutenção e as empresas hoje estão entrando nessa parceria porque vinculam o nome também da empresa, né? Junto ao aluno e hoje também muitos alunos já ficam assim, até sabendo dentro do curso que faz, das oportunidades, né? Que ele pode também vislumbrar num futuro profissional, né? Essa edição do Acontece no Unimap Jornal fica por aqui. Tchau e até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho